Esses dias eu estou vendo aqui no Facebook uma máscara azul e ela está escrito 666 e as pessoas estão apavoradas, estão assustadas com muitos e milhares de comentários fazendo recusa a máscara porque ela tem o número 666. Algumas pessoas estão até dizendo que é o número da besta, pois bem, até aí tudo normal, tudo natural. A rejeição da máscara, até aí tudo bem. Mas agora eu gostaria de fazer um apelo para você que vai recusar a máscara porque ela tem o 666. Eu quero te fazer um apelo para todos vocês que vão receber as três parcelas de 600 reais do auxílio do governo. Eu gostaria que vocês também recusassem essas três parcelas de 600 reais porque elas também são 666. Elas têm 3,6. São 600 reais que vai ser pago em três vezes para você, que corresponde o mesmo 666. Então, como você não gosta dos 666, como você recusa esse número, então eu vou fazer o seguinte. Você entra no meu canal do YouTube, WS9, Wender Silva, você deixa um comentário lá dizendo Quero doar. E aí eu vou ler o seu comentário e vou te enviar o número da minha conta para você fazer a transferência das três parcelas de 600 reais para a minha conta. Porque você não pode usar esse dinheiro. Esse dinheiro, ele é 666. Esse dinheiro, ele é amaldiçoado. Você não pode usar esse dinheiro. Não pode de forma nenhuma. Da mesma forma que vocês não podem usar a máscara porque ela tem lá 666. E da mesma forma que vocês não podem usar nada que contém esse número, qualquer coisa para vocês que contém esse número é espantoso, é horrendo, é extraordinário, é demoníaco, é satânico. Então faz o seguinte, vocês também não poderão gastar nenhum centavo desse dinheiro que o governo estará depositando para vocês. E aí vocês podem fazer uma ação. Se inscreva lá no comentário do vídeo dizendo Quero doar. E aí eu vou enviar para você, vou escrever lá o número da minha conta e você faz essa doação para mim. Porque eu vou usar o dinheiro, as três parcelas, para mim isso não tem problema. Não é esse o número da besta que a Bíblia refere. Mas como você acredita nesse tipo de fantasia, faça o favor. Manda para mim esse dinheiro que eu estou precisando desse dinheiro, eu vou gastar. E eu só quero ver agora quantos 600 reais vai entrar na minha conta bancária. Porque recusar a máscara, muita gente recusa, muita gente fala mal. Recusar outras coisas simplesmente porque está escrito o número 666, as pessoas recusam, as pessoas falam mal sem ter conhecimento do que significa. Falam mal, xingam, recusam e clamam o sangue de Jesus tem poder e aquele monte de coisa. Então, eu estou aqui hoje para te fazer esse pedido. Doa essas três parcelas de 600 reais para mim, porque você não pode usar. Você não pode usar esse dinheiro, porque ele tem 3,6 e não pode. Como eu sei que você é uma pessoa muito fiel, muito sincera, muito honesta no que faz, eu tenho certeza que você não vai usar e você vai me doar esse dinheiro. Eu tenho certeza. Eu já vou até preparar para ver quantos 600 reais vai entrar na minha conta e cada pessoa que fizer o depósito eu vou colocar a numeração dos depósitos e quem sabe chegue aí uns 10 milhões de depósitos aí de 600 reais, né? Porque eu acho que são 40 milhões de pessoas que vai precisar do benefício. Mas como desses 40 milhões, uns 10 milhões deve fazer a recusa dos 666, então vai recusar também esse valor e você pode depositar para mim, que eu aceito de bom grado, eu vou aceitar tranquilamente, sem nenhum tipo de recusa. Então, meu amigo e minha amiga, eu aguardo o seu depósito, tá bom? Você não pode usar esse dinheiro. Você já sabe que você não pode usar. E você não podendo usar, você precisa passar isso para alguém. Então, eu vou te passar o número da minha conta e você faz o depósito para mim. Estamos combinados assim? Eu vou aguardar, hein? A partir de hoje eu vou ficar ansioso olhando o meu canal o tempo todo para ver quantos depósitos eu terei na minha conta, já que vocês não podem usar os 666. Um abraço a você e até a próxima! E aí